A gente muda de assunto agora para falar sobre política, né? Porque o governador Eduardo Riedel, ele cumpriu a agenda neste final de semana aqui em Três Lagos, veio fortalecer a candidatura do PSDB aqui na cidade e falou também sobre investimentos. Vamos acompanhar a reportagem. Segurança reforçada, cabos eleitorais tomaram a feira central no sábado. Tudo isso por conta da vinda do governo de estado Eduardo Riedel. Como parte da campanha e cercado pela base do partido, o governador visitou primeiro a feira central de Três Lagos. Ao lado do candidato a prefeito e sem a presença do atual prefeito Anjo Guerreiro, conversou com a população e tirou fotos. O governador Eduardo Riedel chegou em Três Lagos perto das 11 horas da manhã de sábado e sua visita faz parte da estratégia do PSDB em fortalecer a candidatura de seu partido. E enalteceu as parcerias com os outros partidos. Está muito bem o PSDB com os parceiros. É importante que a gente tenha uma série de partidos aliados, onde o PSDB participa ora como candidato, ora como vice, apoiador. Mas o partido e o grupo de aliados estão muito bem no estado, buscando caminhar juntos em um projeto para o Mato Grosso do Sul. A agenda do governador Eduardo Riedel começou bem cedo, no sábado. O primeiro município a ser visitado foi Brasilândia. Na sequência, veio para Três Lagos para fortalecer a candidatura do PSDB. Na semana passada, o anúncio da Petrobras sobre o investimento de 250 milhões de reais para a retomada da UFN3 animou o governador. E informou que em outubro deve se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Simone Terbit. Muito, né? A gente teve a troca do presidente, eles tinham esse compromisso. Nós vamos, nesse mês agora, começo de outubro, ter uma conversa com a nova presidente, junto com a ministra Simone Terbit, para poder encaminhar uma solução definitiva de uma novela, né? Que a gente se arrasta aí, a gente vai buscar, aí troca, tem outra discussão. Mas a gente está firme em cima aí de uma decisão da Petrobras. Questionado sobre a duplicação da BR-262, que tem recebido críticas por não duplicar por completo, o governador explicou que a duplicação desta rodovia será por partes. De Três Lagoas duplica até Arapuá, né? E de Ribas até Campo Grande, e o restante terceira faixa. Nunca vai agradar a todos, você tem que fazer um projeto compatível com o resultado. Agora, o prazo, ele tem investimentos ao longo do tempo dependendo do movimento. É um projeto flexível, é uma modelagem flexível. Tem que entender o projeto para poder agradar ou não. É um projeto extremamente moderno, dinâmico, conectividade, free flow, não tem praça de pedágio. Então, é o que há de melhor em termos de estruturação de projeto no Brasil. Pouquíssimas rodovias têm essa condição. Agora, se duplicar toda, não tem rodovia, não tem viabilidade. Então, a gente tem que, conforme a viabilidade, vai aumentando a duplicação. E o governador está realmente compromissado no fluxo das rodovias. Ele explicou onde será aplicado o financiamento que fez no BNDES, no valor de 2,3 bilhões de reais. 320, vamos concluir, 377, restauro, 316, nós vamos a 0,40 ali, Brasilândia, Santa Rita. É um pacote gigante, são 560 quilômetros de pavimentação, 250 ali, restauro, 2,3 bi. Entre outras, né? Também em outra região, 347 ali de Niuac, até Dois Irmãos do Buriti também.